Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais essa transmissão ao vivo aqui no nosso canal V1 A Prova Logo no YouTube. E nessa transmissão ao vivo de hoje nós vamos nos dedicar a falar sobre mais um programa que aparece muito aí nas questões de prova do nosso, que está no edital do concurso do INSS e que nós temos que ficar muito atento, que é o LibreOffice Calc, que eu já estou mostrando aí. O LibreOffice Calc é uma planilha de cálculos e essa planilha de cálculos chamada LibreOffice Calc tem várias formas e funções que nós precisamos atender aqui, certo? Por enquanto está chegando aqui a Paola Benazzi. Boa noite, Paola! Obrigado pela presença na nossa aula. E olha só que coisa interessante, quando a gente fala das planilhas de cálculo, que muitos se falam sobre as fórmulas e funções, normalmente o pessoal se assusta um pouquinho de ter que trabalhar com essas fórmulas e funções. Mas normalmente o CESP, quando faz questões sobre fórmulas e funções, são fórmulas e funções tradicionais, conhecidas, que normalmente deveriam ser estudadas para efeito de provas de concurso, certo? Eu vou começar essa nossa transmissão ao vivo, essa nossa aula de hoje, com uma função bem básica, com uma função bem comum chamada função soma. Então, observa como é que eu vou construir ali na célula A4 esta função soma. É o sinal de igualdade para dar início à fórmula, depois eu vou digitar o nome da função, que é a função soma, que como o próprio nome diz, a função soma soma o resultado dos seus argumentos. Então, vamos colocar ali igual soma, abre parênteses, e agora eu vou colocar A1 ponto e vírgula B2. E vamos fechar parênteses. O símbolo do ponto e vírgula, porque ali eu botei A1 ponto e vírgula B2, o símbolo do ponto e vírgula dentro de uma função soma, ele serve para separar os argumentos da função. E se a função soma, soma o resultado dos seus argumentos, e nesse meu exemplo eu tenho igual soma, abre parênteses, A1 ponto e vírgula B2, isso quer dizer que essa função tem dois argumentos. O primeiro argumento diz A1, e A1, observa, é o conteúdo da célula da coluna A e da linha 1, que vale 3. Ponto e vírgula B2, B2 é o conteúdo da coluna B e da linha 2, isto é, a célula B2, que vale 7, como tu pode observar. Então, é a soma de A1, que vale 3, e B2, que vale 7. O resultado dessa soma de 3 e 7, quando agora eu pressionar Enter, vai ser 10. Essa é a ideia inicial quando trabalhamos com a função soma, esse é o exemplo mais simples. Por que exemplo mais simples? Porque o exemplo mais básico que nós teríamos em uma prova de concurso é justamente esse que gerou o resultado 10, que tu pode observar ali agora melhor na imagem. soma A1 ponto e vírgula B2, somou o valor da célula A1, que vale 3, e o valor da célula B2, que vale 7, resultando 10, como tu pode observar. Portanto, a primeira conclusão para quem começa estudando as planilhas de cálculo, como o caso do LibreOffice Calc 4.4, que está aí presente para a prova do concurso do INSS, é saber que o ponto e vírgula é quem separa os argumentos, certo? Então, primeiro, bem simplinho. Ponto e vírgula separa os argumentos e a função soma, soma o resultado dos seus argumentos. Perfeito. Só que tem algumas provas de concurso onde o CESP não coloca ponto e vírgula e coloca no lugar do ponto e vírgula dois pontos. Vamos observar esse exemplo agora. Vou colocar A1, dois pontos B2. Percebe? Agora eu não coloquei A1, ponto e vírgula B2. Agora eu coloquei A1, dois pontos B2. E qual o significado dos dois pontos? Bem, o dois pontos, ele indica intervalo. O dois pontos é para indicar que eu quero, nesse caso, somar o intervalo que vai da célula A1 até a célula B2 e todas que estão entre elas compreendendo esse intervalo. Então, se eu for observar o intervalo que vai da célula A1 até a célula B2, na verdade, esse quadro que representa o intervalo A1, dois pontos B2, leva em consideração o valor 3, o valor 8, o valor 7 e o próprio valor 4. Porque quando eu coloco dois pontos, o dois pontos é indicativo de intervalo. Isso quer dizer que eu quero somar da célula A1 até a célula B2. E não só A1 e B2, que era o que aconteceu quando eu usei o ponto e vírgula. Então, se agora eu pressionar Enter, e é o que eu vou fazer, ele somou 22 como resultado, justamente porque é o resultado da soma de todo aquele intervalo ao qual o quadro azul ali está sendo exibido na tua tela. Então, dois pontos indica intervalo. Quando eu boto igual soma A1, dois pontos B2, eu estou indicando somar todo o intervalo de células compreendidas da célula A1 até a B2 e todas que estão entre elas. Então, somou 3 mais 4 mais 8 mais 7, que quando eu dei Enter, vou repetir a informação, o resultado acabou aparecendo como 22, certo? Bem, esses seriam os dois exemplos mais simples que a gente poderia ter em prova sobre função soma.